Desacredita maluco Chegou o metal Viajei pra outro país pra aprender inglês Olha só o que aprendi, vou ensinar a vocês Eu já tô em outro nível, então espalha pra geral Eu só tô comendo agora xereque internacional Entramos em outro nível, então espalha pra geral Chegamos em outro nível, então espalha pra geral Só tô comendo gringo é xereque internacional Só tô comendo gringo é xereque internacional Oi Raik, deixa eu te falar na moral Que beautiful tu, sentado no meu pau Raik, deixa eu te falar na moral Que beautiful tu, sentado no meu pau Que beautiful tu, sentado no meu pau LV no beat Bra, 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 good demais Viajei pra outro país pra aprender inglês Olha só o que aprendi, vou ensinar a vocês Eu já tô em outro nível, então espalha pra geral Só tô comendo gringo é xereque internacional Eu já tô comendo gringo é xereque internacional Oi Raik, deixa eu te falar na moral Que beautiful tu, sentado no meu pau Raik, deixa eu te falar na moral Que beautiful tu, sentado no meu pau LV no beat Bra, 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 good demais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau